Tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos para a nossa próxima aula? Vamos fazer o que a gente tem que fazer? Bora? Então vamos lá, ó. Então, vocês vão abrir lá na página agora, ó, na página de número 5, certo? Página de número 5 que tem ali um carro, né? Um car. Então olha lá, ó. Olha quais são os flashcards de hoje. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então, esse aqui, ó. Ocean, não. Plane, não. Aqui, ó. Esses dois. Então esses aqui, ó. Tem aqui um car. Fale comigo car. E temos o próximo, que é o taxi. Taxi. Então fale comigo car, taxi, car e taxi, certo? Bem tranquilinho, né? Vamos lá. Então, enquanto vocês estão abrindo aí a parte de vocês aí do livro, eu vou mostrar para vocês, então, a nossa Pocket Store, né? O que anda acontecendo aqui nessa historinha. Olha lá, ó. Deixa eu pegar aqui. No primeiro aqui, ó. Eles queriam, né? Lembra que os amigos todos queriam ir viajar para algum lugar. Que eles não sabiam exatamente onde que eles queriam. Ninguém sabe direito onde que eles querem ir. Eles só querem viajar, travel, certo? Certo? Então, o Tommy Rabbit solicita lá para o Mr. Coruja lá, five tickets, certo? Cinco, então, ingressos, né? Passagens para que eles andem de trem, né? Mas o cara fala assim, olha, você vai me desculpar, mas não está rolando. Não tem mais, né? Eles ficam meio chateados, então, e falam o quê? Quer saber? Vamos de bus. Vamos de ônibus. Mesma coisa. Ele solicita lá, fala, por favor, me dê cinco tickets, cinco passagens de ônibus para eu e meus amigos viajar. E acabou também. Ai, meu Deus. E eles tomam uma medida drástica. Eles acabam tentando ir no porto para ir pegar um ship, né? Para pegar um navio, né? E o que acontece? Falam também que não tem mais passagem para entrar no ship. Então, já era. Aí, o que eles falam? Decidem, então, ir de avião para ir mais rápido. Vai ver, tem passagem. Vamos de avião. Chega lá para ver o avião. Vamos pegar aqui. Acabou também a passagem de plane. Acabou o ticket de plane, né? Acabou, então, o ticket, o ingresso, a passagem de avião. Então, eles estão meio, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Não tem mais o que a gente fazer. Qual outro meio de transporte a gente pode ir? A gente pode ir de car. Alguns minutos depois, então, eles pensam. Partem para a estação, então, de táxi ali, né? O Tommy Rabbit gostaria de um car, de um carro, para cinco pessoas. O car é o meio de transporte, né? Muito bem. Que barulho que faz o car? O car faz... Certo? Os pais de vocês trazem vocês na escola, ou levam vocês em algum lugar de carro, de car? Muito bem. Mas, infelizmente, na historinha aqui, não tinha nenhum car, nenhum táxi disponível para eles. Eles não podiam ir de carro. E eles ficaram, ai, meu Deus, o que a gente vai fazer? Meu Deus! Certo? Triste, né? Então, o que vocês vão fazer? Pintem lá o car de vocês, o táxi, certo? Pintem bem bonitinho, deixem bem pintadinho. Eu pintei de amarelo, ok? E depois que vocês terminarem de pintar, vocês peguem, então, o adesivo de vocês, né? Ó, aqui, eu tenho aqui dois adesivos, que eu não colhei o da aula 5, certo? Que foi aquela brincadeira que a gente fez da mímica, certo? Então, dessa aula 5, ó, a gente tem dois tickets. Tem duas palavras. O friends, que são amigos, então vale comigo. Friends. Friends, então, que são amigos. E o ticket, que eu falei que são os bilhetes, né? A passagem, o ingresso. Então, esse aqui eu já vou colar. E esse outro aqui, ó, é o da aula de hoje, que é o car e o táxi. Tá vendo ali? Que é o carro e o... Deixa eu trazer um pouquinho mais pra cá pra ver se foca. Tá focando? Não tá focando. Ali, ó, focou. Certo? O car e o táxi, que é o carro e o táxi. Então, vocês colocam esses dois. Se você já tinha colocado esse daqui da aula 5, tá tudo bem também, tá? Muito bem. Então, aqui, ó, na nossa paginazinha aqui, ó, só vai ter agora a aula 8 e a aula 9, certo? É isso mesmo. Beleza? Muito bem. Então, a gente se vê na próxima aula pra gente continuar. E fiquem bem. E tomem bastante água. E comam verduras, tá bom? Tchau! 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 Tchau!